Olá gatona, chegamos ao último, último desafio desse programa. Então seguimos a mesma sequência, não vou aumentar. 20 burps, 20 flexões, 20 agachamentos, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 5, 5, 5. E como esse é o último, eu peço que você se dedique ao máximo nesse desafio. Cronometre o seu tempo, compartilha comigo, compartilha no grupo do Facebook. Hoje ele não pode deixar de ser compartilhado e é o último. E eu gostaria que você fizesse nesse post do Facebook uma reflexão de como foi fazer esse desafio. Se você acha que você melhorou, independente do tempo, mas na execução dos movimentos, na qualidade dos movimentos, no ritmo da respiração. Então compartilhe a sua evolução durante a repetição desses movimentos. Então finalizamos o último, prometo, acabou-se o que era doce, ou não sei se era tão doce, mas era intenso. Então aproveita, faz esse último desafio, completa ele, compartilha comigo e com todas as colegas, tá bom? Ótimo exercício, bota uma música da pesada e vai. Com garra, determinação e dinamismo e claro, sempre sorrisão no rosto. Tchau, tchau. Ótimo desafio. Tchau, tchau.